No dia 25 e 24 nós tivemos a presença aqui no nosso município com a parceria via consórcio dos especialistas na área de psiquiatria e ultrassom. Bom, secretário, como que ficou essa questão de atendimentos do profissional de ultrassonografia? Realizaram quantos atendimentos aqui em outro lugar? Realizaram um total de 100 exames de ultrassom, 50 no dia 24 e 50 no dia 25. É importante a gente lembrar que essa é uma forma da secretaria economizar ao invés de estar deslocando com pessoas para outros municípios, esses profissionais vindo até aqui. Sim, facilitação no atendimento, onde a gente acaba que não expõe a vida desses pacientes na estrada e reduz custo para os cofres públicos aqui do nosso município. E para os próximos profissionais, tem data ou decorrer do ano para estar vindo aqui no nosso município? Como que está esse calendário? Durante todo o ano, nós já temos uma prévia de quais profissionais estarão vindo. A gente depende também da agenda, eles passam uma estimativa de data e a gente fica aguardando a confirmação daquela data. Mas todos os pacientes que já têm o pedido médico aqui dentro da secretaria, eles são informados com dois, três dias próximos ao atendimento, que o profissional estará aqui no nosso município. Importante lembrar também que qualquer dúvida que a população tiver, pode estar procurando a secretaria de saúde. Pode, pode estar sim. No período da tarde, nós estamos atendendo a todos, entre as 12h às 18h.